Música Decoração que encanta, família e amigos reunidos ao som da música que anuncia um momento tão esperado na vida de um casal, a entrada da noiva na igreja. Planejar um casamento não é tarefa fácil, mas hoje em dia os noivos já podem contar com uma ajudinha especial. Além de ajudar na escolha das empresas e negociação de descontos, a assessora de casamentos é aquela que não vai deixar escapar nenhum detalhe do tão sonhado dia. Para quem pensa que casamento é uma tradição com cada vez menos adeptos, os números provam o contrário. Só no Brasil a indústria movimenta 15 bilhões de reais todos os anos. De olho nesse mercado promissor, a empresária Daniela Placo aproveitou o dom na organização de eventos e resolveu investir no próprio negócio. Desde pequenininha, organizando festinhas no prédio e organizando na escola, então acho que sempre foi esse o meu desejo. Mas eu acho que eu trabalho com alegria, com realização de sonho e isso me faz muito bem. Ela é quase um anjo da guarda das noivas. O atendimento é todo individualizado para garantir o sucesso do evento e a tranquilidade do casal. Quando a cliente me contrata, ela está contratando alguém que vai ser os olhos dela no dia do evento e durante todo o processo de contratação. Então ela tem que ter uma segurança, uma empatia pelo profissional e ter a certeza de que tudo vai dar certo. Eu acho que o meu diferencial é esse, eu acabo ganhando amigas depois do casamento. Depois de todo o trabalho em busca da realização de um sonho, é só curtir a festa, a lua de mel e o Felizes para Sempre. Cada sonho realizado é o meu também junto. Música 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 Música